Música Boa tarde a todos e a todas. Peço, por favor, para que as instituições presentes ocupem seu lugar à mesa. Todos com calma, se ajeitando, para dentro de cinco minutos no máximo, a gente iniciar aqui a nossa conversa. Já agradeço previamente a presença de todas as instituições. Acho que é um espaço fundamental de diálogo e de democracia para a garantia dos direitos dos nossos adolescentes. Claro. Claro. Acho que tem que arrumar uma cadeira. Pode ir. Mauro, puxe uma cadeira para o Zanopi, por favor, sentado ao lado da Patrícia. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Espero que não se tenha não há medo. Cai bem nova. Deixa fazer esse financiamento. Eu não assinei. Obrigada. 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 Boa tarde, boa tarde a todos e de todas. Tudo bem, gente? Acho que a maioria que já me conhece, mas, para quem não me conhece, eu vou me apresentar bem rapidinho. Sou Patrique Pereira, tenho 20 anos de idade, fiz parte da criação desse comitê enquanto ela ainda era um adolescente, então, estou muito feliz de estar aqui também nesse novo passo do comitê. Acho que é muito importante esse passo que o comitê está dando. Acho que a gente está aqui reunido hoje para celebrar essa nova fase e apresentar também os resultados de compromissos assumidos por vocês, as instituições aqui presentes. Um compromisso que é muito importante, que vocês assinaram e se comprometeram nas instituições no ano passado. Esse comitê desenvolve as atividades desde 2018 e agora vai seguir atuando em prol da proteção da vida, da dignidade e da promoção dos direitos de criança e adolescente no Estado do Rio de Janeiro, mas, principalmente, da promoção do direito à vida, um direito essencial. Nessa nova casa aqui, o comitê está chegando em uma nova casa aqui na LERJ, então já queria também agradecer muito à LERJ por receber esse comitê aqui na figura da deputada estadual Dani Monteiro, o deputado estadual Flávio Serafine, e dizer que, simbolicamente, a gente vai encerrar um ciclo, que é o ciclo da carta compromisso que vocês assinaram no ano passado, e começar um outro. Então, a gente vai ter uma rodada de apresentação daqui a pouquinho de cada um, de cada uma, contar um pouquinho dos resultados que a gente conseguiu alcançar nesse último ano e apresentar também os próximos passos desse comitê, mas também celebrar as boas notícias que a gente vai compartilhar aqui hoje. E, para a gente começar nesse novo momento aqui do comitê, que agora está institucionalizado na LERJ, eu queria convidar aqui a deputada estadual Dani Monteiro e o deputado estadual Flávio Serafine para nos dar as boas-vindas e também nos receber de forma oficial, receber esse comitê aqui nessa casa. E, desde já, eu queria agradecer muito também o fato de a gente poder estar aqui hoje é muito importante. A gente está aqui fazendo uma discussão super séria, super delicada e super importante para crianças e adolescentes. Eu lembro que, há um tempo atrás, quando eu era adolescente, sempre me diziam assim, que os adolescentes são o futuro da nação, o futuro da nação, mas a gente não consegue ser o futuro da nação se a gente morre todo dia. Não é possível isso acontecer. Então, essa discussão aqui também é muito simbólica. E aí eu queria passar a palavra para a deputada e depois para o deputado também. Maravilha, Patrick. Muito obrigado. Aliás, antes de mais nada, agradeço a todos e todas a estarem ocupando aqui esse espaço, que, tradicionalmente, é essa Casa de Leis, que abrigam os 70 deputados do Estado, mas é também, ou deva ser, a Casa do Povo, que abriga pautas e demandas da sociedade civil no geral e acolhe as instituições. Então, ter aqui esse espaço interinstitucional do comitê sediado na LERD para nós é uma grande honra e uma grande tarefa ser desempenhada. Agradecemos diretamente à Unicef por propor e pautar essa atuação interinstitucional em diversos estados, com destaque ao nosso comitê lá no Ceará e também ao de São Paulo. Renato Rosene e Maria Elô fazem um excelente trabalho. E, para nós, materializar esse comitê aqui também é fundamental para que possamos juntos desempenhar também esse trabalho. A realidade dos dados, quando falamos das crianças e adolescentes, no nosso Estado é bastante doloso. Falamos de uma realidade onde os direitos, ao longo dos anos, foram, por vezes, cerceados. Então, uma cultura que não fomenta a nossa cultura popular e periférica, uma educação pública que sofre enormes desafios para ser e existir, seja frente à valorização dos profissionais ou até mesmo à estruturação dos equipamentos de escola. E a carência plena das políticas de assistência social e de saúde. Então, quando pensamos esses que são quatro direitos fundamentais e basilares da proteção da vida da criança e do adolescente, a fragilização dessas redes, o não-diálogo entre elas, nos leva à triste realidade onde, de 2013 a 2019, mais de 2 mil jovens foram mortos no nosso Estado. Crianças e adolescentes num corte de idade entre 12 e 17 anos. Então, para nós, é colocado, obviamente, ali o primeiro caso do próprio homicídio doloso, mas há também a intervenção direta das forças de segurança. E, para nós, não nos cabe olhar aqui e perseguir fantasmas, perseguir culpabilizações individuais. A gente acredita que, quando a vida da criança e do adolescente é tirado, significa que diversas instituições, inclusive o Estado fluminense como um todo, errou. E isso leva à fatalidade, seja da violação de um homicídio doloso ou de intervenção do Estado. Essa é uma ação que não acontece sozinha e não acontece única e exclusivamente numa pasta. Tem a ver com a ausência dessas outras pastas. Então, debater a prevenção do homicídio de crianças e adolescentes para nós, nessa casa, com todas essas instituições, é pensar como a gente garante a proteção da vida do adolescente, não apenas ali no ato de violação do direito da sua vida, mas todas as outras violações que foram retiradas. O direito à educação, o direito à saúde pública, o direito à terra, território, o direito ao fomento da sua cultura e sua identidade. Então, agradeço novamente a presença de todos, todas e todes aqui. Espero que consigamos fazer um bom debate e que tenhamos todos em mente, no final, a proteção da vida dessas crianças e adolescentes. Adolescentes, falo aqui, a partir da presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, da qual tenho orgulho de compor esse espaço, e também tenho aqui de aporte que acompanhará o comitê pela nossa assessoria como membro suplente e titular, Gisele Moraes, que também é da nossa equipe da Comissão de Direitos Humanos, e também Mauro, que é para nós um dos vários exemplos de apostas na juventude que podemos fazer, não é, Mônica Cunha? Porque o Mauro começa aqui na nossa comissão trabalhando como estagiário, a partir do curso de Direito, da qual ele faz essa formação, e, ao longo dessa experimentação de dois anos de estágio, ele se vocaciona nessa defesa dos direitos humanos e se torna também um assessor nosso aqui da casa. Então, o Gisele e o Mauro irão acompanhar e construir esse comitê mais ativamente, mas, obviamente, contam com a presença, a disposição e o entusiasmo de toda a nossa comissão, de todo o nosso mandato, e também dessa que vos fala, deputada mais jovem dessa casa. Olá, gente. Boa tarde a todas, todos e todas. Eu sou o deputado estadual Flávio Serafini, professor e, atualmente, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que é uma das comissões que compõem o comitê representando essa casa, junto com a Comissão de Direitos Humanos e junto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Primeiro, eu quero destacar a minha alegria em ver também a instalação desse comitê. Eu acompanho, desde o mandato passado, quando a gente teve a experiência de Fortaleza, trouxemos esse debate para cá, chegamos a realizar um seminário aqui no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e, naquele momento, acabamos não conseguindo dar a consequência com essa envergadura que a gente está conseguindo dar agora de instalar o comitê. Agora, quatro, cinco anos depois, a gente consegue dar esse passo importante para que a gente consiga, de fato, proteger a vida das nossas crianças e adolescentes. Eu, como presidente da Comissão de Educação, tentei, ao longo desse debate, pegar as minhas tarefas e tentar fazer com que elas caminhassem. A gente, ao longo desse tempo, por exemplo, a partir da própria experiência de Fortaleza, mas também de pesquisas que a gente tem aqui no próprio Estado, a gente viu que um dos elementos que mais deixam o adolescente em situação de vulnerabilidade é a evasão escolar. Na pesquisa de Fortaleza, se eu não me engano, a gente tem o fato de que 70% dos jovens assassinados tinham em comum o fato de estar cerca de seis meses, pelo menos, fora da escola. Índice semelhante ao que a gente encontrou aqui no Rio de Janeiro, o levantamento feito pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para os adolescentes em conflito com a lei. Então, a perda do vínculo escolar é um dos primeiros passos para o adolescente ir para uma situação de vulnerabilidade ainda mais grave, tendo a sua vida em risco, podendo se envolver em dinâmicas que o colocam em conflito com a lei. E aí, o debate que a gente vinha fazendo era da necessidade de políticas mais efetivas de garantia da permanência dos estudantes na escola, de busca ativa, e a gente inseriu também nesse debate o que a gente chama de chamada pública. A gente, no ano passado, aprovou a Lei 9.377, de 2021, que está em vigor nesse momento, que, inclusive, já provocou o governo do Estado a dar respostas a essas questões, que estabelece a obrigatoriedade da chamada pública e da busca ativa. A chamada pública é o processo de mobilização da sociedade para que aqueles e aquelas que estão desvinculados da escola possam voltar aos bancos escolares. E a busca ativa é o processo de mobilização para que aqueles que estiveram vinculados e não estão mais também voltem aos bancos escolares. São ações complementares, na verdade, com caráter muito parecido, que buscam trazer de volta para a escola crianças, adolescentes, prioritariamente, mas também jovens e adultos que perderam seus vínculos com a escola sem concluir o processo de escolarização, pelo menos, da educação básica. E a gente pressionou muito, no final do ano passado, que para esse ano já houvesse uma resposta, porque a pandemia agravou muitíssimo o processo de evasão escolar, de fragilização dos vínculos das crianças e adolescentes com as escolas. Nesse ano, o governo respondeu com um projeto de busca ativa, o projeto Mães, que, não obstante algumas críticas que a gente tem ao projeto, é uma política de busca ativa que está em funcionamento e que a gente tem fiscalizado muito de perto. No início do ano, a gente ficou preocupado com a chegada das mães às escolas sem que houvesse uma coordenação técnica do projeto mais efetiva. Realizamos uma audiência pública com a presença do Conselho Regional de Serviço Social. foi uma audiência pública muito importante. As assistentes sociais também foram convocadas, já estão nas escolas, e com isso a gente deu um passo muito grande, tanto na mobilização das famílias, quanto na mobilização de um corpo técnico para atuar junto, para combater a evasão escolar, para realizar a busca ativa no Estado do Rio de Janeiro. Na semana passada, eu fiz uma reunião com a coordenação do projeto na UERJ, com a coordenação do projeto na Secretaria de Educação, e com a Comissão das Assistentes Sociais, tentando pactuar algumas questões relacionadas ao funcionamento do projeto. Uma delas é que a gente entende que ele não pode se esgotar esse ano, ele tem que permanecer, e ele tem que pegar também, a gente discutiu algumas questões técnicas, que a gente tem acompanhado de perto, às vezes a equipe consegue trazer o estudante de volta, mas fechou o período de matrícula, e a matrícula do estudante foi excluída. Obviamente, ninguém quer isso, nem o Estado, nem as famílias, mas questões, às vezes, técnico-burocráticas geram esse tipo de... Então, a gente discutiu essas questões técnicas, e eu coloquei que a gente está no momento de transição eleitoral, mas que isso não pode servir de forma alguma justificativa para que o projeto não vire o ano. Porque um dos principais problemas que a gente viu foi que ele se iniciou com o ano letivo já iniciado. Então, ele teve como foco praticamente único crianças e adolescentes que já estiveram vinculados à escola até o ano passado. E a gente quer que não sejam só esses adolescentes, a gente quer que o adolescente de 17 anos que largou a escola com 13, também esteja no foco daqueles que vão ser mobilizados para voltar para a escola. A gente quer que o jovem de 19, 20 anos que não concluiu a educação básica seja também chamado de volta para a escola. Então, a gente já apresentou uma proposta de aperfeiçoamento do projeto, para que no ano que vem, já em dezembro e janeiro, no final desse ano, no início do ano que vem, a gente tenha uma mobilização mais ampla para pegar adolescentes, jovens e adultos que perderam o seu vínculo com a escola, não só no período recente, portanto, ainda constam do cadastro do Estado, mas também adolescentes e jovens que estão desvinculados da escola há mais tempo. Aí a importância das mães, que é quem pode estar na comunidade, quem conhece as famílias, quem pode fazer essa mobilização. Então, eu só cito isso para dizer que, digamos assim, a gente está tentando cumprir as nossas tarefas, mesmo nessa fase onde a gente ainda está instalando o comitê, fazendo com que ele tenha um funcionamento mais pleno, a gente está tentando, de uma forma disciplinada e militante, contribuir com aquilo que a gente consegue para que a gente tenha essa agenda de proteção à vida da criança e do adolescente. Não é fácil. Nesse momento, dentre as políticas de permanência na escola, a gente está lutando muito para a melhoria da situação da alimentação escolar. O Brasil voltou para o mapa da fome. Temos 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil, 3 milhões no Rio de Janeiro. E a gente sabe que, se a escola não oferecer pelo menos alimentação adequada, o adolescente vai sair para buscar um trabalho, para buscar renda, para botar comida na sua própria barriga e botar comida na mesa de casa. E a gente quer que o nosso adolescente fique na escola. Por isso, a gente está em uma pressão permanente para que a alimentação escolar seja reajustada, para que os adolescentes tenham acesso à alimentação adequada, como parte de um conjunto de disputas que estão em curso hoje, para a gente garantir políticas de permanência dos estudantes também na educação básica. Então, só cito isso como uma agenda que a gente está travando. Tem várias outras. Por exemplo, que todos os alunos tenham todos os professores. A gente começou esse ano com uma carência de 16 mil turmas, com alguma carência de professor. A gente conseguiu pactuar uma convocação de alguns professores. Hoje ainda temos cerca de 10 mil turmas, pelo menos, sem professor. Então, estamos na pressão, porque isso é absolutamente inaceitável. Depois de dois anos de pandemia, isso é mais um dos elementos que incide sobre a evasão. A impressão que o aluno tem é que está na escola e não vai adiantar nada, e não vai aprender, e não vai funcionar, porque realmente o que é ofertado para ele não são as condições dignas que ele merece ter para ter, de fato, acesso ao conhecimento, para construir uma trajetória escolar que lhe permita sonhar com um futuro, com uma vida melhor. Então, parabéns a todos e todas e todos que estão aqui, a todos nós que vamos fazer esse comitê, que vamos fazer um pacto pela preservação da vida das nossas crianças e adolescentes. Eu peço desculpa, porque não vou poder permanecer nessa reunião, porque ela está concorrendo com o plenário. Estou vendo lá o plenário rolando. Hoje, inclusive, vou dar um parecer num projeto, preciso estar no plenário, mas eu fiz questão de vir aqui para abrir esse processo, porque eu pretendo participar muito de perto do funcionamento do comitê, até o final desse ano, se voltar também na continuidade desse projeto, desse processo, porque não dá para a gente ter outra prioridade num país como o nosso, tão desigual, tão violento, que não seja a preservação da vida das nossas crianças e adolescentes. Então, vida longa ao nosso comitê e que a gente consiga cumprir os nossos objetivos e garantir infância e adolescência saudável e feliz para o nosso povo. Obrigado. Muito obrigado, deputada, deputado. Acho que para encerrar também esse ciclo de recepção da LERJ, queria convidar o Zenóbio, chefe de gabinete representando a deputada Rosane Félix. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria poder participar desse grande evento de instalação do Comitê de Prevenção e Obscidio de Adolescentes. Estou aqui representando a presidente da Comissão da Criança e Adolescente e Idoso, a deputada Rosane Félix. Também faço parte como membro suplente do comitê e, por razões de compromissos com a deputada fora da região metropolitana, ela não pode estar presente, está participando do plenário de forma híbrida. Estou aqui representando a deputada e compartilhando com vocês a alegria da importância da realização desse momento, da materialização do projeto que começou com as discussões da Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Educação e também a participação da Comissão da Criança e Adolescente. Vendo como política pública a questão da preservação da vida e a proteção da vida das crianças e adolescentes. Nós vivemos uma realidade hoje muito difícil no nosso Estado e temos certeza que, com o papel da Unicef, que tem trazido a junção de diversos órgãos aqui representados, temos certeza que a política pública vai melhorar. Eu tenho certeza que a participação do Parlamento, com cada deputado, cada membro, cada pessoa que está envolvida na política pública de preservação da vida e construção desse comitê, é uma realidade aqui no Rio de Janeiro. Agradecendo a presidência desta Casa, que tem dado todo o apoio para a implantação deste comitê, é uma realidade, é o início de um grande trabalho que o Rio de Janeiro começa a fazer. Nós, como Comissão da Criança e Adolescente aqui na LERJ, temos o DISC Criança e Adolescente, que é um canal importante de recebimento de denúncias que são feitas. Existem diversos segmentos de rede de proteção no nosso Estado. E a LERJ, através do DISC Criança e Adolescente, ele tem um canal direto com a comissão, onde recebemos e recepcionamos ali diversas reclamações e, a partir dali, fazemos interações com demais órgãos do nosso Estado ou direcionamento para que aquela reclamação, aquela situação de violência, de vulnerabilidade, que o menor se apresenta, nós possamos dar o encaminhamento devido. É importante relatar que foi uma conquista aqui da LERJ, a questão do orçamento criança e adolescente. Política pública se faz com o dinheiro público, com o orçamento. E é um desafio para esta Casa, nos próximos anos, cada vez mais aparelhar, colocar recursos públicos no Estado para que os órgãos de atuação e proteção do Estado possam funcionar. Então, nessa questão da lei do OCA, que é uma lei de orçamento, de transparência, fica muito mais fácil da sociedade, através da fiscalização, entender os recursos que são alocados ou até mesmo a ausência desses recursos para que o próprio Ministério Público possa exercer o seu papel fiscalizatório e propor as ações contra a Defensoria Pública para fazer cumprir a alocação de recursos públicos para a execução das políticas públicas nas suas diversas áreas. Então, como representante da deputada Rosane Félix, eu estou aqui colocando à disposição a nossa comissão, o gabinete, para que todas as pessoas que estão aqui envolvidas neste comitê tenham todo o acesso e apoio necessário através do nosso gabinete, junto com as demais comissões permanentes aqui já representadas na pessoa do deputado Flávio Serafini e da deputada Dani Monteiro. Eu deixo aqui, então, a saudação da deputada e do nosso gabinete, e dizendo a alegria de poder participar, de construir esse momento, essa realização, em avançarmos nesse momento tão importante que é da preservação das políticas públicas das crianças. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Zenodo. Muito obrigado. Acho que, para a gente conseguir avançar, acho que é muito legal a gente também ter uma memória dos nossos passos. Então, eu queria convidar todo mundo aqui para a gente ver, de alguma maneira, fazer um registro, tirar uma foto de todas as instituições aqui presentes. Aí, eu queria pedir a ajuda do Marcos e da Gisele para ver como é que a gente organiza isso. Vamos tirar uma foto de todo mundo junto. Tem uma proposta aqui de duas, uma assim e depois junta todo mundo. É, tira sentado. É, as instituições aí também chegam, gente. Vem, Pedro, vem. Foi, foi. Opa, ó, X. E agora a gente tira em pé, Marcos, é isso? A gente, ó, já foi? Já tirou a foto? Não, peraí, peraí, vamos todo mundo fazer a pose aí, gente. Todo mundo aí no close, rapidinho. Olha lá, X. Doutora Eliane, Tiago, olha lá, X, X. Vamos mais uma. Não, a gente sai sim. Vem, Marcos. Vem cá, Linha, mais alguém que está no comitê com o senhor. Agora é de pé? Não sei. Será que é melhor de pé? Aí, acho que a gente vem para cá e deixa o pessoal de pé. Como é que é, Marcos? A André vai bater lá. Olha, gente, o André está batendo a foto. Ah, espera. Vamos todo mundo aqui? Eu acho que quem não está sentado pode vir para o meio e faz uma foto. Para não ter que todo mundo se deslocar. Melhor, está vendo? Ele prefere que o pessoal de trás fique em pé. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ter que ficar todo mundo. A gente olha, Marcos. Viu? Como todo mundo. Vamos lá, X. Coisa linda, viu? A gente adora uma foto. É, né? Mas o close certo fica ótimo. É o registro da história, né? Bom, então, para a gente continuar aqui, acho que é importante a gente iniciar o encerramento da nossa Carta Adolescente Seguro. Há mais ou menos um ano atrás, em 28 de agosto do ano passado, 22 instituições membros desse comitê assinaram a Carta Adolescente Seguro Rio de Janeiro com compromissos para os próximos 12 meses, né? Então, esses 12 meses estão se encerrando agora, compromissos esses para o enfrentamento e a redução da letalidade de adolescentes no Estado do Rio de Janeiro. O lançamento foi lá no Museu da Manhã, foi um sucesso, até porque o mestre de cerimônias também fui eu, né? E também foi uma oportunidade de a gente se ver novamente, depois de algum tempo trabalhando de maneira virtual, né? A gente estava com saudade desse afeto, desse calor e de conseguir caminhar e trabalhar de mãos dadas, literalmente, agora, né? Então, por isso, hoje a gente tem essa oportunidade de rever um pouco a carta e perceber se aquela animação, se aquele ânimo se reverteu em resultados. A gente queria compartilhar um pouquinho os resultados e o legado que essa carta fica para o Estado do Rio de Janeiro, para a proteção de adolescentes do nosso Estado. Então, vou passar a palavra de novo à deputada, Dani Monteiro, para compartilhar um pouquinho e os resultados que a LERJ obteve nesse último ano. Pode ser? É esse documento aqui, né? Vocês me ouvem certinho, então. Gente, tem alguns compromissos, eu acho que mais nomeados diretamente à LERJ, além do compromisso político como um todo de trazer as temáticas da criança e da adolescência para dentro das proposições aqui adotadas. Então, há compromissos diretos no que tange à questão orçamentária, desde a regulamentação por força de lei do PP-CAM, que foi uma legislação aprovada aqui em 2020 pela deputada Tia Ju, que outrora já presidiu também a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. Há também aqui a visibilização mais nítida, né? O orçamento temático da criança e adolescência, que foi uma legislação pautada aqui pelo deputado, pelo mandato da deputada Rosane Félix e também aprovada aqui na Casa. Houve a nossa audiência pública para tratar da temática aqui, bem como, né, de alguma forma visibilizar a atuação e a inserção do comitê, bem como o apoio e acolhimento do Conselho Estadual de Proteção da Criança e do Adolescente, que tem reuniões regulares, né, entre bimestrais e trimestrais. Então, de alguma forma, o compromisso com essas agendas aqui na Casa, elas vêm sendo desempenhadas. É bem verdade que já há um decreto que regulamenta a legislação da deputada Rosane Félix, mas ainda não há nítido, né, ainda não há essa diferenciação na peça orçamentária. Então, é uma legislação que foi aprovada, foi regulamentada, mas a sua aplicabilidade no orçamento ainda tem que ser destrinchada e desempenhada. Então, de alguma forma, acho que o balanço que fazemos aqui, as três comissões, é que o que havia de compromisso direto na Carta, de alguma forma, está sendo desempenhado aqui na Casa e há o desafio da continuidade. Acho que o comitê se instalando e tendo reuniões periódicas, nos ajudará, inclusive, na fiscalização e na implementação, de fato, dessas políticas, sejam orçamentárias ou de acompanhamento das estruturas institucionais que dão conta da tarefa. Mas, como falou aqui o deputado Flávio, que acabou juntando um pouco as duas falas, até porque precisava se ausentar para o plenário, para nós a discussão da temática aqui na Casa não se restringe apenas aos pontos desempenhados diretamente na Carta, mas da valorização e da proteção dos adolescentes como um todo, de políticas públicas voltadas para a juventude. Se a gente for pensar, a gente tem o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente que protege até uma determinada idade, na verdade, de uma maneira geral, até a maioridade de 18 anos, mas há também a continuidade de uma juventude que, aos 18 anos, ainda não tem uma localização dentro da sociedade. O que esse jovem vai fazer da vida? Se ele já tem um encaminhamento profissional, adquiriu uma vaga na universidade, não adquiriu, qual é o tempo de formação? Então, entendendo o conceito de juventude, de fato, como é trabalhado, inclusive, pela ONU, as Organizações das Nações Unidas, e estendendo essa perspectiva de juventude até os 29 anos. Então, de modo geral, a gente fala de políticas aqui de 12 a 29 anos, pensando nessa continuidade, nessa organização do jovem em sociedade. Então, acho que desse lugar eu tenho alguma tranquilidade para falar do tema, porque não só sou uma deputada jovem, mas como a juventude é a marca fundante do porquê estarmos aqui. Eu sou a única jovem negra eleita na história dessa LERJ para ocupar um cargo aqui. Por si só, isso para nós já diz muito, porque, de maneira nenhuma, queremos nos comprometer com um discurso meritocrático de excelência. Eu não posso ser a exceção que justifica a regra. Eu não sou uma pessoa excepcional. O que me separa daqui, de todos os outros jovens no nosso Estado, é, de alguma forma, oportunidade e sorte. Eu tive sorte de ter um pai trabalhando, de ter uma mãe que cuidava da nossa educação, e tive, com isso, oportunidade de pisar numa universidade pública, de conseguir concluir o ensino médio como um todo, e não ser um dos diversos jovens, como relatou aqui o deputado Flávio, da evasão escolar. Então, a continuidade dessa vida nos permitiu chegar aqui. E, para nós não sermos a exceção que justifica a regra, o que mais nos perguntamos, desde o dia 1º de fevereiro de 2019, quando a gente, de fato, toma posse aqui, é como colocamos mais de nós nesses espaços, como oportunizamos mais e mais as juventudes. Então, a primeira atuação nossa aqui na casa foi o protocolo e criação da Comissão Especial da Juventude, que pretendia trazer um diagnóstico sobre a juventude do Estado e recomendações para o poder público. Mas esse não era só um relatório que queríamos fazer. Nós queríamos, ao longo desse processo, efetivar a participação da juventude. Então, em uma parceria com o Datalab, esse relatório, a mobilização dessa comissão foi construída junto a cerca de 500 jovens do nosso Estado. Então, houve equipes de mobilização nos territórios para descentralizar, inclusive a nossa comissão, não ser algo só da capital ou da região metropolitana. Houve a contribuição direta desses jovens na produção desse relatório. No ano de 2020, no final de 2020, início de 2021, assumimos a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Casa e trouxemos esse trabalho da juventude direto para a nossa comissão. Porque, quando pensamos nos dados de mortes evitáveis, de mortes violentas, de homicídios no geral, a nossa juventude, e aí retomo esse recorte de 12 a 29 anos, que não é tão diretamente o recorte do comitê, mas é uma área de proteção da juventude para nós como um todo. E são esses os principais alvos, vítimas dessas mortes violentas evitáveis. Então, o nosso trabalho na comissão é trazer a perspectiva dos direitos humanos como um todo, mas, aqui nesse relatório, vocês podem consultar que o primeiro eixo que trabalhamos é cultura e juventude. Porque, não só como tema da moradia, da segurança alimentar, mas esse é um tema que nos descreve muito diretamente. Assumir aqui também, na Casa, a coordenação de um projeto que é vinculado à mesa diretora, que é o Parlamento Juvenil, um projeto que elege parlamentares juvenis na rede estadual de ensino e traz para eles uma experimentação da política institucional. Esse ano, nós conseguimos desempenhar o projeto, acabou recentemente, tivemos 77 parlamentares juvenis eleitos, e, para nós, o compromisso de continuidade, porque cada jovem, voltando para o seu território, para o seu município, é um jovem que pode estar mobilizado e vinculado ao nosso poder legislativo. Ou seja, como que esse jovem volta para a escola e essa uma semana que ele passou aqui na LERJ seja uma experiência marcante na sua vida diretamente, mas que traga impacto para o seu território, para a sua comunidade escolar como um todo. Então, hoje, o projeto para nós acabou, a semana legislativa, mas não se encerrou. Hoje mesmo, nós estamos protocolando mais de 30 projetos de lei, que são todos oriundos do Parlamento Juvenil. E a gente traz, inclusive, na justificativa dos projetos, que o projeto não é de minha autoria. O projeto recebe a minha autoria porque precisa de um parlamentar eleito aqui para apresentá-lo na casa. Mas a autoria original é desse jovem. E, hoje, nós dialogamos com esses jovens como vamos trabalhar a aprovação desses projetos aqui. Quais são os desafios para a implementação? Como que a gente organiza e consegue desenvolver esses debates também aqui na LERJ, mas nos territórios? Então, é a continuidade para a gente desse programa. Como falei sobre o tema da cultura e juventude, para nós a cultura é uma viabilidade de, de fato, prevenir violência, de permitir com que a nossa juventude sonhe. Porque todo jovem preto, favelado, ao tentar exercer sua capacidade crítica e criativa em casa, ele é questionado por seus pais. Isso vai dar dinheiro? Isso vai te dar futuro? Então, seja fazer uma rima, uma poesia, seja pintar um quadro, cada uma dessas atividades é franqueada pela necessidade de sobrevivência desses jovens. Então, atrelar cultura e juventude, para nós, é a perspectiva da nossa juventude sonhar. Hoje a gente vive uma realidade onde o hip-hop ganha o mundo. Já é o gênero musical mais ouvido do mundo inteiro. Aqui no nosso estado, nós temos mais de 200 rodas funcionando regularmente. Houve uma interrupção por conta da pandemia, mas a retomada está acontecendo. E onde essas rodas acontecem, muitas vezes não há outros equipamentos de cultura do estado, não há um fomento direto de cultura, e estruturas como educação, saúde e assistência social são precarizadas. A gente passou aqui por um momento triste do capítulo da nossa casa legislativa, que foi debater as circunstâncias do porquê ocorrem operações policiais tão violentas. Juntamente com a Comissão de Segurança Pública, fizemos esses debates com os profissionais da segurança, com os moradores dos territórios. E, para nós, não foi surpresa, mas uma triste realidade perceber que, em diversos territórios, a única atuação que há do estado é o de um agente da segurança pública e de um defensor de direitos humanos. Então, se não há nenhuma estrutura outra do estado, e apenas esses dois, por obviedade, há uma enorme fragilização da garantia da vida dessas crianças e adolescentes. Então, desempenhar a pauta de cultura é acompanharmos, por exemplo, a roda da Cidade de Deus, que acontece toda quinta-feira, e ela marca no seu calendário, conta a quantidade de rodas que aconteceram concomitante aos não-tiroteios na favela. Porque toda quinta que tem roda cultural não há tiroteio. E foram mais de 100 edições da roda contando a não-violência na comunidade nas quinta-feiras. Então, se muitas vezes, por questões de equilíbrio fiscal do estado, vemos as políticas de favelas e periferias serem precarizadas, essa é uma realidade que, muitas vezes, a cultura vem como um aporte. Ontem, visitava outra roda cultural localizada na região de Manguinhos e Jacarezinho, e ali vemos o quanto há projetos de governo e não de estado colocados. Uma realidade de um território onde, no final do ano passado, ainda no processo de pandemia, a UPA da região fechou. Fechou por falta de estrutura, fechou por falta de profissionais de saúde. Um equipamento descontinuado. Ali, naquele território, há a obra do PAC, que foi anteriormente de aceleração do crescimento, onde há um equipamento inteiro, desde o Centro de Referência da Juventude, o Cinema Popular, a Casa do Trabalhador e a Biblioteca Parque. Esses quatro equipamentos sofrem um processo de descontinuação orçamentária. Eu dei aula no Centro de Referência da Juventude, dei aula no pré-vestibular vinculado ao Estado, e hoje é um equipamento praticamente vazio, praticamente inutilizado. Na época em que eu dei aula, havia aulas de capoeira, havia programas de inserção do jovem no mercado de trabalho, acesso ao primeiro emprego, havia aula de balé, havia essa aula de pré-vestibular popular, que eu dava aula. E esses projetos foram descontinuados. Eu, que era uma estagiária do Estado, um belo dia eu cheguei para dar aula e... Opa, não funciona mais. Mas como assim? Eu estava aqui semana passada. E a descontinuidade é dessa forma. Mas não há uma descontinuidade do controle social coercitivo feito naquelas regiões. E, muitas vezes, é como essa roda cultural que faz a disputa direta da nossa juventude com as organizações criminosas. Ela que coloca na cabeça do jovem, olha aqui, você pode sonhar, você pode sonhar em ser um MC, você pode sonhar em produzir música, você pode sonhar em viver da arte. Isso, para a juventude de territórios periféricos, muitas vezes é o único aporte possível. Então, desempenhamos aqui produção legislativa voltada para fomento e descriminalização das culturas populares e periféricas. Então, criamos a Semana Estadual do Hip Hop, tombamos o dia 12 de novembro como esse dia também, que já é o Dia Mundial do Hip Hop, mas também para ser o Dia Estadual do Hip Hop. Construímos, junto à Funarge, uma autarquia do Estado vinculada à Secretaria de Cultura, o primeiro edital de rodas culturais do Hip Hop do Estado. Para nós, não há surpresa que, dentro das inscrições das mais de 150 rodas inscritas, 80% nunca tinham disputado nenhum edital. Então, ou seja, coletivos de cultura que existem há 5, 10, 15 anos e nunca foram aportados pelo poder público. É parte das nossas iniciativas aqui. Bem como é isso, como já colocou o deputado Flávio Serafini aqui também, entendendo a educação como uma outra pauta, uma outra pasta alicerçante dos direitos das nossas juventudes. Então, pensando, inclusive, como recebemos na comissão, desafios a partir da perspectiva de gênero e de território para compor os espaços. Porque, quando falamos da evasão escolar de meninas e adolescentes mulheres, a principal motivação de evasão é a pobreza menstrual. Então, para nós aprovar aqui, regulamentar o projeto que distribui absorventes nas escolas da rede estadual, inclusive garantir a internalização do convênio com o FAES, que traz a redução do custo do ICMS para transações entre o município e o Estado, é garantir a redução do custo da política pública e, consequentemente, também sua possibilidade de alastrar. Hoje, a gente visita escolas da rede para viabilizar a implementação desse programa de distribuição de absorventes. Então, para nós, pensar também os desafios de compor as escolas da rede é fundamental. O direito ao transporte escolar é legislação e soframos batalha pela ampliação. Há estudantes da rede que não tinham esse direito garantido diretamente, como os próprios estudantes da rede FAETEC, mas há aqueles que, mesmo tendo garantido, pensando nas suas realidades, não é possível. Quando atendemos as crianças e adolescentes do assentamento Terra Prometida, que é na zona rural de Caxias, as crianças, para ter o direito à escola garantido, andam de 2 a 10 quilômetros por dia. E um bilhete único, um cartão passe estudantil ou qualquer nome que tenha de acordo com os programas municipais, ele não garante para esses estudantes, porque ali não tem transporte público. Dentro da zona rural, não passa ônibus. Precisa ter um transporte escolar direto, voltado para o transporte desses estudantes. Então, é isso. A nossa comissão, obviamente, não se contrapõe a uma atribuição que é da nossa comissão de educação e que, brilhantemente, aqui é produzida, é presidida pelo deputado Flávio Serafini, mas onde podemos aportar também essa atuação, entender onde a violação de direitos humanos também acontece na nossa rede de ensino, é parte da contribuição que possamos dar para o debate de educação. Então, para nós, a proteção da vida, da criança e do adolescente, começa com a valorização dessas pautas, seja a ideia da educação e cultura como direitos alicerçantes dessa proteção, mas não como um direito formatativo. A gente não quer que o espaço da educação seja algum lugar para formatar os nossos jovens ou que cultura não seja considerada aquilo que a nossa juventude produz e sim aquilo que é pautado como cultura clássica. Nós precisamos ouvir a nossa juventude. Os jovens não são aqueles que precisam ser ajustados na sociedade. Eles são, de fato, o futuro da sociedade. É preciso estabelecer a capacidade crítica e criativa deles tomarem o futuro por si mesmo. A nossa juventude é a potência comunitária, porque a ideia de precisarmos ter um lugar no mundo é o que nos move. Quem é que não foi jovem e foi numa festa de família e sabia que ia encontrar aquela tia que ia perguntar e aí, já casou? Mas ele está estudando? Está não sei o quê? Essas perguntas que são feitas são justamente as inquietações que os jovens trazem dentro de si e, por isso, a necessidade de circular nos territórios, por isso ser potência comunitária, porque ainda está buscando qual contribuição pode dar para a organização da sociedade. Então, é preciso dar espaço para a nossa juventude propor e pautar também processos. A nossa juventude é a potência comunitária de várias formas. Foi no início da pandemia, quando a sociedade inteira não sabia o que fazer, foi prioritariamente as juventudes que ocuparam as ruas dos territórios para garantir política de sanitização e garantir política de segurança alimentar. Então, dar espaço para a nossa juventude, e aí fecho, novamente digo que não sou ninguém de excelência, mas sou uma jovem negra comum do nosso Estado, quero dar para vocês uma experimentação direta de um mandato que está chegando aos seus quatro anos e trouxe, pautou e aprovou e construiu todas essas políticas aqui na casa. Eu sou jovem, eu tenho um mandato majoritariamente jovem e a gente tem muito a pautar, propor e dizer, dê espaço para a nossa juventude, dê espaço para ela se expressar e vários dos problemas sociais que temos hoje podem ser resolvidos por essa juventude que traz para nós um olhar renovado. Muitas vezes as dores do dia a dia, as violações dos dia a dia, nos fazem enxergar assim. Ouçamos a nossa juventude para poder abrir as nossas mentes. Uma frase que a gente utiliza muito no hip-hop e utilizo para encerrar esse balanço da que o nosso alergiando é que o hip-hop salva vidas e liberta mentes. Então, vamos fazer políticas públicas de proteção à vida dos nossos jovens que salvem a vida deles, sim, mas que libertem a mente deles porque a responsabilidade com o futuro é enorme e é colocada nos ombros daqueles mais jovens na nossa sociedade. Muito obrigado, deputado. Acho que os resultados que a Alerj conseguiu promovem a chance de a gente ter muitas outras danos monteiros no futuro. Muito obrigado. Eu queria chamar agora a Associação Beneficente São Martinho para compartilhar também um pouco dos resultados na figura da Bianca e contar que a gente vai ter muito mais tempo para conseguir aprofundar nesse debate. Eu sei que são muitos resultados muito interessantes, mas hoje é o momento mais de a gente compartilhar o que a gente conseguiu fazer e, nas nossas próximas reuniões do comitê, a gente conseguir discutir um pouco melhor. Então, Bianca, se conseguir apresentar para a gente em dois minutinhos seria ótimo. Muito obrigado, Bianca. Então, eu represento a São Martinho. A São Martinho é uma organização não-governamental que atua há 38 anos no Rio de Janeiro, contribuindo para o desenvolvimento integral e para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E aí, a São Martinho, no ano anterior, se comprometeu em cumprir duas metas. A primeira, promover atendimento e intervenção interdisciplinar para crianças, jovens e suas famílias. E aí, dentro dessa meta, a São Martinho conseguiu realizar quatro atividades, justificando essa meta. A primeira, com relação a rodas de conversa com familiares, com temas direcionados à convivência familiar. Nessa roda de conversa, nós tivemos 459 famílias participantes. Nós fizemos 20 encontros dentro dessas rodas de conversas. Foi sugerido a realização de uma ação social. realizamos uma ação social com 375 participantes, onde, então, pudemos materializar as ações de proteção básica da política de assistência, vislumbrando aí a convivência e o fortalecimento dos vínculos dos nossos beneficiários. Uma outra atividade que nós fizemos foram as oficinas temáticas com os adolescentes sobre cidadania. Dentro dessas oficinas, nós realizamos 38 encontros com adolescentes e 393 participantes. Desses 393 participantes, foi observado que 54 deles não tinham documentação com relação à identidade, CPF e carteira de trabalho digital. E aí foram orientados e auxiliados a retirada dessa documentação e também a carteira de trabalho digital para aqueles que estavam interessados em ingressarem no programa de aprendizagem da São Martinho. Dentro dessa oficina temática, nós também realizamos um concurso de desenho sobre os direitos fundamentais contidos no ECA. E aí tivemos, em parceria com o SEDECA, Dom Luciano Mendes, e aí tivemos a participação de 54 interessados no concurso. Uma outra atividade realizada foi a elaboração de jogos coletivos para crianças e jovens. E aí foram 408 beneficiários que receberam o certificado de participação com relação à oficina de capoeira e judô. Desses 408 beneficiários, 148 participaram de um campeonato interno de judô na instituição. Uma outra atividade referente a essa meta foi o plano de incentivo ao empreendedorismo e promoção da inclusão de jovens no mercado de trabalho. E aí, a São Martinho, ao longo desse período, do ano passado até agora, tivemos 450 jovens inseridos no programa de aprendizagem da São Martinho, sendo 147 meninos e 303 meninas. Com relação à cor, eles se auto-intitularam 156 pretos, 149 pardos, 132 brancos, 9 amarelos, 2 indígenas e 2 não informaram. E a outra meta foi realizar defesa técnica com estudo multidisciplinar de casos de violações praticadas pelo Estado. E aí, o SEDECA, que é o Centro de Defesa Dom Luciano Mendes da São Martinho, realizou a intervenção junto ao Judiciário para efetivação de garantia estabelecida no artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde garante a permanência de um dos responsáveis legais em estabelecimento de saúde, mesmo que o adolescente esteja custodiado por suposta prática de ato infracional. Deve ter o seu direito resguardado. O caso não foi isolado, outras demandas recebidas pela instituição sendo atendidas e posteriormente encaminhadas ao relatório de coordenação de Infância e Juventude da Defensoria Pública, para monitoramento e verificação da citada violação junto à Secretaria de Saúde e Segurança Pública do Estado. Então, essas foram as atividades que a São Martinho se comprometeu a cumprir com relação às duas metas estabelecidas no ano anterior. Não tenho aí a oratória da nossa querida Dani, mas, enfim, trouxe, tive que ler. Mas, enfim, esses foram os dados e números apresentados aqui ao comitê. Está bom? Muito obrigado, Associação Beneficente São Martinho. Queria convidar agora o Hugo Sabino para falar pelo CEDAP, Centro de Promoção da Saúde, e querido compartilhar um pouquinho dos resultados lá do CEDAP. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu peço licença para falar, agradeço a oportunidade também. Eu sou o Hugo Sabino, eu hoje represento o CEDAP, aqui nessa reunião, Centro de Promoção da Saúde, onde eu sou assistente técnico de projetos no Programa Jovens Construtores. Para mim é uma honra poder fazer parte dessa reunião enquanto um jovem, um jovem periférico, poder estar aqui falando em nome do CEDAP também e do Programa Jovens Construtores. Junto ao Comitê de Prevenção do Homicídio Juvenil, a gente se comprometeu a realizar duas ações nesse último ano. A nossa primeira ação foi a iniciativa Chama na Solução, uma iniciativa do Unicef, em parceria técnica com o CEDAP, onde a gente focalizou a nossa atuação na Pavuna e no Complexo da Maré, com a questão da priorização de trabalhar dentro dessas áreas e também pela temática que a gente trouxe para dentro do Chama na Solução, que era a prevenção de multis violências. E a gente trazia o convite para esses jovens para apresentarem intervenções em que ajudassem no combate a essas diferentes violências. Então, a gente recebeu 186 inscrições, onde 50 jovens foram classificados, trabalharam junto com a gente dentro do período de formação do projeto. A gente viu que existia uma emergência muito grande dentro dessa temática por conta do número de inscrições recebidas. Então, a gente também criou um aparato de comunicação para esses outros jovens que não haviam sido classificados. Então, convidamos eles para participarem de um grupo de WhatsApp, onde a gente semanalmente atualizava eles sobre os avanços do processo do Chama na Solução e convidávamos também eles a conhecerem mais os projetos que estavam sendo implementados dentro do território. A gente teve cinco projetos criados a partir dessa iniciativa. Os jovens participantes, os 50 jovens participantes criaram essas iniciativas. A gente teve o intercâmbio de cria, que são jovens da Maré fazendo uma pesquisa sobre segurança para compartilhar com os outros jovens do território também. A gente teve o intercâmbio de cria, era um grupo que se mobilizou para fazer uma websérie. e dentro dessa websérie eles criaram o primeiro episódio falando sobre racismo estrutural. E a gente teve outras iniciativas também que trabalhavam outras questões de prevenção às violências, para não me estender. Como segunda ação, a gente teve também a relação de fortalecer as relações interpessoais e sociais e voltado para a saúde mental, junto com uma plataforma desenvolvida pelo programa Jovens Construtores que se chama Colaborativo. Com relação ao status dessa plataforma, a gente atuou diferente dentro da relação de prevenção à saúde mental em parceria com a Prima Psicologia. Hoje a gente tem 36 jovens fazendo atendimento psicoterapêutico, sabendo que existe uma necessidade muito maior do que esse número presente. Então, para não me estender, eram essas duas ações que a gente queria compartilhar em nome do CEDAPS. Muito obrigado, CEDAPS. Eu participei do Chama na Solução também, depois vocês deem uma olhada, deem uma pesquisada, que tem iniciativas muito potentes feitas por adolescentes e jovens. Para compartilhar um pouquinho dos resultados obtidos pelo Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente, queria chamar o presidente do Conselho, Tiago Vieira. A gente dá uma olhadinha no Marcos, aquele rapaz bonito ali, que ele está controlando o tempo para ajudar a gente a seguir de maneira dinâmica. Acho que todo mundo tem compromissos, então facilita um pouquinho. Tiago, meu querido. Boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade de cumprimentar a parlamentar presente na mesa, todos os colegas que estão aqui. A gente sempre vai se encontrando em diversos espaços. E, em relação ao CEDICA, a primeira proposta foi monitorar a implementação da política estadual de prevenção e enfrentamento dos homicídios de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro, conforme previsto na Deliberação 78 de 2021. Então, essa política foi aprovada no dia 13 de julho de 2021, dia do aniversário do Estatuto, já fez um ano. E agora nós estamos trabalhando através do comitê, que é o Comitê Intersetorial de Monitoramento da Política Estadual de Prevenção e Enfrentamento dos Homicídios de Crianças, e Adolescentes. Então, cabe destacar que a LERJ tem assento nesse comitê, até a deputada é a representante da LERJ no comitê. E a segunda proposta foi fomentar programas de apoio aos familiares das vítimas de homicídios por agentes do Estado. Então, esse eu não tenho o que dizer no momento. muito obrigado ao CETCA, na figura do presidente. Eu queria convidar agora o Centro de Defesa do Direito da Criança e Adolescente do Rio de Janeiro, o SEDECA, para a Patrícia compartilhar um pouquinho os resultados do SEDECA desse último ano. Patrícia? Acho que o SEDECA trouxe uma apresentação para compartilhar com a gente. Já, já, entra aí. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Patrícia Costa, assistente social do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, o SEDEC-RJ. Gostaria de externar a minha satisfação de estar aqui, neste marco, em nome da Vera Souza, nossa coordenadora e membro deste comitê. Eu gostaria... Não sei se a apresentação vai... Tá. Então, nós nos comprometemos em contribuir com estratégias de prevenção de violências e proteção à vida em dois eixos. O primeiro eixo foi na realização de ações de sensibilização e mobilização social para o enfrentamento dos homicídios de adolescentes. E o segundo eixo foi no atendimento às crianças e adolescentes em situação de ameaça de morte e familiares que tiveram seus filhos assassinados. Nós realizamos essas ações através dos nossos projetos e programas, dentre eles, o Segundo Sol, que tem como objetivo proteger e construir estratégias no território da Grande Pavuna para que os adolescentes, suas famílias, comunidade escolar, eles consigam desenvolver formas de se proteger e de prevenir violências através do Nenhum Direito a Menos, que é um programa que é transversal a todas as ações do CEDEC-RJ. E ele tem como objetivo fornecer proteção jurídica social para crianças e adolescentes e também através do PP-CAM, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, também executado pelo CEDEC-RJ. E aí eu vou falar de forma bem sucinta as ações que foram realizadas durante esse período. Durante esse período, nós realizamos três ações formativas para 88 profissionais. Essas ações formativas foram em temáticas diversas, dentro daquilo que foi proposto na carta. realizamos quatro cursos para 107 adolescentes e jovens sobre situações de ameaça de morte, serviços de proteção e de diversas temáticas afins. Também realizamos dez práticas circulares e restaurativas, com grupos de mães e familiares, no qual foram atingidas 108 pessoas. Realizamos nove atividades formativas com os conselhos tutelares de todo o estado do Rio de Janeiro, onde foram atingidos mais de 600 conselheiros tutelares e profissionais do Sistema de Garantia de Direitos. E participação, também, no curso da Emerge, apresentando o programa de proteção. Concluindo, no Eixo 2, a gente também... Pode passar, por favor. No Eixo 2, realizamos atendimento direto a crianças e adolescentes em situação de morte e também os seus familiares, alguns deles que tiveram seus filhos assassinados. No total, foram 742 atendimentos jurídicos sociais a 118 crianças e adolescentes com direitos violados. Foram realizados quatro círculos com 52 mães e familiares cujos filhos estavam em cumprimento de medidas sócio-educativas, de privação de liberdade ou, então, também ameaçados de morte, até mesmo as famílias que tiveram seus filhos assassinados. E 29 crianças e adolescentes foram avaliados para inserção no programa de proteção. Desses 29, 15 foram incluídos no programa. Foram essas as ações realizadas nesse período. Muito bom. Muito obrigado ao SEDECA por destacar a importância do PPK, para o tema que a gente está discutindo aqui, o SEDECA que executa o PPK de maneira exemplar. E aí queria convidar o doutor Rodrigo Azembuja para compartilhar um pouquinho dos resultados da Defensoria Pública nesse último ano. Acho que alguém precisa... Tem um microfone ali para o doutor, rapidinho? Está chegando aí, Azembuja. Alô, alô. Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme participar dessa cerimônia de instalação do Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes aqui na ALERJ. Desde o início, a gente participa desse acordo de cooperação capitaneado pelo Unicef e outras instituições, sabendo da importância e centralidade de conjugar ações e esforços para que aquelas vidas que a gente conseguiu salvar com políticas de saúde que reduziram drasticamente as taxas de mortalidade infantil, agora, na adolescência, a gente, infelizmente, perde elas antecipadamente. E nós, então, como partícipes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, não podíamos deixar de estar presentes nesse espaço, nesse fórum, e lutar para que esses homicídios não aconteçam de maneira nenhuma. Na Carta Compromisso, a gente tentou elencar algumas prioridades muito linkadas com os resultados daquela pesquisa que foi realizada em parceria do Unicef com o Centro de Pesquisas do Ministério Público e outras instituições em que tentou-se avaliar a trajetória de vida daqueles meninos que acabaram perdendo ela antecipadamente naquela região mais sensível aqui da cidade do Rio de Janeiro, especificamente na região da Pavuna. E uma das dificuldades que teria sido encontrada pela equipe de pesquisadores foi justamente o contato e o acesso dos adolescentes e das famílias aos serviços dos conselhos tutelares. O conselho tutelar é esse órgão criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como encarregado pela sociedade de zelar e proteger direitos de criança e adolescente, que tem uma forma de ingresso diferente do que a generalidade dos empregos e cargos públicos demandam, que é normalmente o ingresso por concurso público e prova. O Estatuto, numa ideia de democratização e de fomentar a participação social e criar a consciência de que todo mundo tem que defender direitos de criança e adolescente, prevê um modo diverso de acesso a esses empregos, que é a partir de escolhas, de um processo de escolhas. Isso tem vicissitudes, mas tem problemas também de, muitas vezes, precisarmos de, cada vez mais, fomentar processos de formação continuada dessas pessoas, que, muitas vezes, não vão ter conhecimento jurídico ou de outras áreas do saber que são necessárias para realizar o atendimento da criança e do adolescente. Então, a pesquisa apontou isso. Nós já tínhamos uma tentativa de conversar com os conselheiros tutelares, estreitando os laços entre a Defensoria e o Conselho para evitar atendimentos de retorno. A Defensoria Pública é quase uma nave, a Defensoria do Rio. Nós estamos em todas as comarcas. Lógico que, como é um serviço que se pretende ser perfeito, mas vai ter sempre problemas, e, às vezes, as pessoas mais vulneráveis acabam tendo dificuldade, muito embora. A gente crie muitas portas de entrada, telefone, internet, aplicativo, comparecimento pessoal no órgão, mas a gente sabe que o mais vulnerável tem dificuldade de acessar, até fisicamente mesmo, os nossos serviços. E, por isso, a ideia é estreitar os laços entre o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública, facilitando, então, a troca de informações e essa chegada das demandas que os conselheiros tutelares vão observar ali na comunidade. Muitas vezes, só a requisição dos serviços, a aplicação das medidas de proteção, não vão ser suficientes e vão demandar, então, uma intervenção nossa com a judicialização ali daquele caso. Então, assim, a gente já existia esse projeto que se chama Defensoria Pública e Conselhos Tutelares, Diálogos Permanentes, e a gente avançou isso, já conseguimos avançar para o interior do Estado, sobretudo na região do Sul Fluminense, da Costa Verde, começamos na Baixada, tivemos um revés agora na primeira metade desse ano, porque os colegas que eram responsáveis por fazer a tutela coletiva trocaram, então, a gente tem que fazer essa sensibilização de novo, mas agora, no segundo semestre, a gente acha que vai conseguir concluir esse projeto. E a gente também teve um último, que é manter o atendimento das crianças ou dos familiares vítimas da violência letal, e eu tenho concentrado esses atendimentos lá no órgão que estou à frente hoje em dia, a gente já tem atendido três crianças mapeadas e agora eu estabeleci, tenho tentado criar também um fluxo de trabalho para qualificar todos esses atendimentos e, se a violência acontecer na atividade, o defensor que estiver lá conseguir também receber essa família. Esse fluxo de atendimento vai tentar verificar uma proteção integral da criança e a reparação integral que vai passar tanto pela responsabilização civil do autor daquele dano, como também a apuração relacionada ao direito à memória, à justiça e verdade, ali, esclarecimento do que aconteceu, saber das investigações, que isso também é uma demanda das famílias. E é isso, estamos aqui muito felizes com o dia de hoje e certos de que essa conjugação de esforços potente vai permitir que a gente mude a realidade aqui no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, Defensoria Pública, sempre muito importante também na defesa e promoção de direitos da criança e do adolescente. queria convidar agora a Andréa Pulis, do Instituto Pereira Passos, para também compartilhar um pouco dos resultados. Boa tarde, vou tentar ficar nos meus dois minutos. O Instituto Pereira Passos é uma autarquia do município, responsável pelas informações, estatísticas, desenho de metodologias, monitoramento e políticas públicas. Então, a gente propôs, a gente também já é parceira do Unicef há muitos anos, desde o primeiro Plataforma de Santos Urbanos, de 2012, e o primeiro passo que a gente deu foi, de fato, tentar, olhando para a experiência do Comitê do Ceará, criar um mapa de evidências a partir de informações dos adolescentes que moram no Rio. Então, esse mapa deve ficar pronto só no final do ano. O primeiro passo que a gente fez, de fato, foi fazer um diagnóstico com dados censitários e dados administrativos da Prefeitura de crianças e adolescentes na RA da Pavuna. Inclusive, esse diagnóstico também serve para a Agenda Unicef que a gente assinou esse ano. E também pegar dados de atendimentos, principalmente de adolescentes vulneráveis em todas as secretarias da Prefeitura do Rio. Nosso segundo compromisso é incluir uma aplicação de adolescentes no módulo integrado de monitoramento do Programa Territórios Sociais. O Programa Territórios Sociais é uma política pública coordenada pelo IPP, mas que compõe nove ou outras secretarias no município que têm o objetivo de identificar as famílias mais vulneráveis da cidade do Rio. Então, até o ano passado, nós estávamos em dez grandes complexos de favela, dois deles estão nessa RA da Pavuna, Chapadão e Pedreira, e a gente já tem o diagnóstico 100% desses territórios. Então, esses dados da Buscativa nos auxiliam nesse diagnóstico e a ideia de ter um módulo específico de adolescente é que a gente possa mais facilmente acessar esses adolescentes em vulnerabilidade para que as secretarias possam, de uma forma integrada, atender esses adolescentes mais rápido, principalmente a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência e a Secretaria Especial da Juventude. Obrigada. Estou muito empolgada aqui ouvindo as contribuições das instituições, mas eu realmente vou precisar sair agora, ainda preciso passar no plenário. Aí peço desculpas aqui por essa ausência, mas reafirmando que a nossa equipe, Gisele e Mauro, que compõem o comitê, seguirão aí também a Cisne e Maria, da nossa equipe em apoio e dizer que o nosso mandato e a nossa comissão segue à disposição do comitê e de todas as instituições aqui presentes. Obrigada, deputada. Muito obrigado por nos receber aqui hoje. Para seguir compartilhando um pouco dos resultados, eu queria chamar a Camila Pereira do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro para compartilhar um pouquinho os resultados da carta. Camila. Boa tarde a todos e a todas presentes. A primeira meta do Instituto de Segurança Pública era publicar o dossiê Criança e Adolescente 2021, mas por uma decisão estratégica que não coube a nós, ele não foi publicado, apesar de ter sido escrito. Mas é bom ressaltar que o ISP possui o painel, na sua visualização de dados, o painel Grupos Vulneráveis, que ele está estratificado por faixa etária, então é possível consultar, viver por delito, buscar por faixa etária e também informações referentes a sexo, correlação entre vítima e autor, município e os anos desde 2014 de cada delito. A segunda meta era gravar o ISP conversas com os policiais da Delegacia da Criança e Adolescente e Vítima, porém, a nossa agenda fez com que a gente tivesse outras prioridades no trabalho do Instituto. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, o ISP. A gente sabe da importância de ter dados para conseguir efetivar as políticas públicas, então, muito obrigada, o ISP, também. Queria chamar agora a Beatriz, pelo Luta pela Paz, para compartilhar um pouco os resultados do Luta pela Paz. Beatriz, alguém tem um microfone para a Beatriz? Senta aqui, Beatriz. Senta aqui, Beatriz. Achei que tu não é. Você está aqui também. Oi, todos me ouvem? Boa tarde. Eu estou representando a Luta pela Paz. Sou Beatriz. A Luta pela Paz é uma organização que nasce na Maré para apoiar jovens e crianças, adolescentes, moradores de territórios afetados pela violência e fazer esse apoio através de acompanhamento social a essas famílias, através do esporte, do protagonismo juvenil, reforço escolar, diversas ações. E aí, dentro da Carta Adolescente Seguro, a gente se comprometeu com dois projetos que estão incluídos dentro do grande projeto Zona Nossa, que tem apoio da Unicef. Então, esses dois compromissos, um deles foi com o atendimento em saúde mental para crianças e adolescentes em situação de violência. E o outro foi a formação dos profissionais da rede de apoio, da rede de proteção de meninas e adolescentes também vulneráveis à violência. Então, falando de violência de gênero que acomete crianças. Esses dois compromissos foram cumpridos e a gente continua trabalhando com esses temas nas nossas ações na sede, na Maré. E aí, só alguns detalhes sobre esses compromissos. O primeiro do atendimento em saúde mental teve início ainda durante a pandemia e foi até 2021. A gente trabalhou com o atendimento de mais de 200 jovens na Maré e na Pavuna e desenvolvemos, dentro desse projeto, a metodologia diária da quarentena que permitia com que eles interagissem mesmo no momento remoto, mesmo na pandemia, registrassem o que estavam sentindo. E hoje a gente segue trabalhando também com o tema da saúde mental desenvolvendo outras metodologias que não os diários da quarentena, mas trabalhando em parceria com escolas da região e também fazendo grupos focais de meninas que têm a centralidade do tema de gênero, da violência contra meninas. E aí, detalhes sobre o segundo, compromisso rapidinho, da formação de profissionais da rede de proteção. Foram mais de 100 profissionais, incluindo o Conselho Tutelar, Educação, Saúde, Assistência Social, formados por essa ação. A gente focou esse compromisso num projeto de três eixos. Então, tinha a formação dos profissionais, pesquisa. Na pesquisa, nós fizemos um breve diagnóstico das vulnerabilidades e das potencialidades da Maré no combate à violência contra meninas e adolescentes. E também o terceiro eixo da disseminação. Então, nesse eixo, a gente divulgou as boas práticas que a gente teve contato com esses profissionais através do curso e também da pesquisa. Essas boas práticas foram sistematizadas por nós e disseminadas para outros profissionais, também para a nossa equipe e parceiros do território. E foi isso. Muito obrigado, querido Luta pela Paz, organização, referência. Muito bom ter vocês conosco também. Então, eu queria convidar agora a procuradora de justiça, doutora Eliane Pereira, para compartilhar um pouquinho dos resultados do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Eliane. Olá, boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui presencialmente com várias pessoas tão afetivamente ligadas desde 2018, quando o Ministério Público se apresentou como parceiro de primeira hora do comitê. Enfim, então, é emocionante, especialmente emocionante estar aqui em 2022, depois de uma pandemia e tantos outros desafios, com uma equipe sólida, sabendo que a estrada é longa. Bom, o Ministério Público se comprometeu com dois compromissos, teve dois pontos abordados com mais firmeza. Um deles, na verdade, foi efetivo o cumprimento da Lei 9.1.80, de 21, que é a Lei Ágata. E eu abro um parênteses para fazer uma... uma autologia, eu diria, ao Ministério Público, na medida em que nós instituímos uma resolução em 2018 como uma contribuição ao comitê, determinando exatamente o cumprimento da prioridade absoluta na investigação e no processamento de feitos relacionados a mortes, de crimes contra a vida de crianças e adolescentes. Então, assim, eu tenho uma intuição de que isso foi inspirador para outras instituições, dentre elas a própria LERJ, que acabou promulgando essa lei que nos é tão cara. Então, o Ministério Público tem investido na tecnologia, sobretudo, para colocar os tags nos procedimentos, e nos procedimentos físicos, naturalmente, e a gente conta aqui na participação com o trabalho da doutora Adriana Lucas, que é coordenadora da parte de investigação, e tem feito muitíssimo pela área, no que diz respeito a crianças e adolescentes vítimas de violência. Agora, o segundo objetivo, o segundo compromisso, eu não quero começar a falar desse segundo compromisso, da minha alegria de estar ao lado do Rodrigo, que começou lá na vara da infância comigo, da Mônica, mãe de adolescente, que passou pelo Degase, e eu falo isso da maneira absolutamente respeitosa e afetuosa, e do Sidney, que está aqui também como servidor do Degase, e eu acho que orgulha muito os quadros desse departamento. O Ministério Público se comprometeu a apurar, eu não diria com mais afinco, mas de forma mais sistematizada e estruturada, os crimes que acontecem, os crimes, e aí eu falo de tortura institucional mesmo, e nós efetuamos duas, criamos uma força-tarefa, efetuamos duas denúncias absolutamente relevantes, uma em relação a fatos ocorridos na EJLA, outra ocorrida na unidade sócio-educativa para adolescentes meninas, e aí eu fico, retomo aqui a fala da Beatriz em relação à questão do recorte de gênero tão importante. E, além disso, além dessas duas denúncias em que a gente conseguiu a suspensão cautelar de todos os agentes denunciados, do atendimento das unidades, o que nos pareceu uma vitória, eu acho que todos nós podemos avaliar, mas especialmente esses que eu mencionei, eu acho que conseguem avaliar o tamanho da vitória, e também duas representações administrativas com o afastamento de muitos agentes. É lógico, a gente não quer inviabilizar, a última coisa que se quer é inviabilizar o funcionamento do Degaze, mas é preciso que a gente depure, sim, quem está ali, quem tem condições de estar ali, e quem pode trabalhar com sócio-educação, que a coisa é tão séria ou mais do que educação. Então, nessa medida, me sinto satisfeita com a entrega feita pelo Ministério Público e continuamos com os compromissos. Obrigada. Obrigado, doutora Eliane, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que foi, inclusive, pioneiro ao implementar a prioridade absoluta, lá em 2018, na investigação de crimes que tenham adolescentes como vítimas, respeitando a Constituição. Mas eu queria agora chamar a minha queridíssima Mônica Cunha do Movimento Moleque para também compartilhar um pouquinho dos resultados desse último ano. Mônica. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Também faço minha palavra de todos, que é uma honra. O Movimento Moleque participa desde o início, desde a construção do Comitê de Prevenção do Homicídio de Crianças e Adolescentes. E é uma honra muito grande de estarmos, depois dessa pandemia, depois também de tanta luta, de todos nós, de alguns que estão desde o início, outros novos, estar hoje dentro da casa da Assembleia Legislativa, enfim, implementando o nosso projeto pensado e discutido por muitas dessas instituições. Enfim, o Movimento Moleque tem um trabalho com familiares. A gente já existe desde 10 de dezembro de 2003. que são mães e familiares e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas ou que cumpriram. E, tristemente, esses mesmos que são os que mais morrem e o que mais estão morrendo no último tempo. Então, desde 2016, a gente tem um projeto chamado Café das Fortes, que a gente executa ele em diversos lugares. ultimamente, a gente tem focado numa casa de cultura que, enfim, o promissor dessa casa é o Sidney Telles, que deu o nome da mãe dele em homenagem a tudo que ela representa, que é a Casa de Cultura Ercília Telles, que fica na Praça Seca e a gente desenvolve lá. Então, é uma reunião mesmo com esses familiares. Claro que, em sua maioria, ia mais mães desde 2016. E, quando foi 19, a gente começou a trabalhar com os adolescentes. Quando o Sedeca, na pessoa da Priscila, da Patrícia, fala sobre o Segundo Sol, a gente também participou junto, como parceiro deles, com os familiares e alguns adolescentes. Então, a gente formou um outro grupo chamado Café das Fortes Júnior, que nele tem os filhos desses mesmos familiares, não só os que tiveram ou que passaram por alguma medida sócio-educativa, mas também alguns jovens que já, de alguma forma, tiveram um sistema prisional e outros que não tiveram nada e que só moram na favela. Tristemente, nós perdemos um esse ano, que foi uma perca muito triste para todos nós, porque esse, na verdade, ele foi o mobilizador dos outros dentro da favela lá em torno, porque a maioria deles são moradores de Chapadão, Pedreira, Quitanda, que são algumas das favelas daquela região. Então, foi uma situação muito triste, a gente nem teve eles agora, nesse último encontro que nós promovemos esse mês passado, porque eles estavam bastante em luto, muito chateados. Enfim, e a gente, com esse grupo, a gente começou a discutir o estatuto e, principalmente, no que a gente se colocou em estar discutindo a redução da maioridade penal, explicando o significado de por que o movimento moleque é totalmente contra. Então, a gente discute o estatuto nessa perspectiva de garantir o direito à família, à comunidade, que é no artigo 227. E a gente também discute muito com eles, porque acho primordial, que é a Lei 10.639. não só com eles, mas, principalmente, com a família deles. Saber que todos são negros, que todos, sua maioria, favelado, periférico, e por que estão naquela situação. Não é nada nem por quê. Não são só assassinados enquanto adolescentes, autores de ato infracional, que passaram o que estão. E, sim, porque, tristemente, ser autor de ato infracional nesse país é uma justificativa para matar adolescente, jovem, preto, favelado. Então, a gente deixa isso entendido com eles para eles poderem entenderem, deixar de ser massa de manobra para poderem modificarem isso. E nada melhor do que eles mesmos falando para outros como eles. E, a partir daí, a gente conseguiu inserir três adolescentes num projeto sustentável de um projeto de sustentabilidade de favela, onde cada um deles está ganhando uma bolsa de R$ 600. A gente também tem atendimento psicológico, não só para eles, se quiserem, mas para os familiares, e a distribuição de cesta básica. E, todos os meses, quando a gente consegue recurso, porque depende de apoio, de recurso, a gente os reúne para estar conversando e, enfim, estar trabalhando com eles. Esse é o trabalho do Movimento Moleque que já existe há mais de 20 anos e agora diretamente está fazendo uma inserção para que, de uma outra vez, possa estar aqui um adolescente ou um jovem e não mais eu estar colocando essas situações que estão diretamente ligadas a eles. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, ao Movimento Moleque, que faz um trabalho maravilhoso de acolhimento às famílias. Queria convidar agora a Priscila para compartilhar um pouco dos resultados da Secretaria de Estado de Educação. Priscila, está contigo. Boa tarde. Está funcionando? Boa tarde. Eu queria agradecer, cumprimentar a todos aqui. e hoje tenho a honra de estar aqui representando a Secretaria de Estado de Educação, essa pasta tão importante para esse debate, como os deputados também apresentaram. Agradecer em nome do secretário, da subsecretária Ana Valéria, dizer de onde eu falo. Eu faço parte da coordenadoria de gestão intersetorial da Secretaria de Educação. e as duas metas que foram pactuadas pela SEDUC na Carta Compromisso foram basicamente o projeto Articulação no Território, que é um projeto que a nossa coordenadoria já vem realizando há algum tempo. E é um projeto que se dedica a instrumentalizar as equipes escolares para que as escolas se percebam como parte de uma rede, como parte efetivamente do sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Por quê? E a gente viveu esse período de 2021 para cá, a gente viveu um grande desafio que foi justamente manter o vínculo desses alunos com a escola. Então, em 2021, quando foi pactuado a carta, a gente ainda estava num ensino remoto, então já era um desafio manter esse contato diário com eles e manter esse vínculo ainda que remotamente. A gente foi retornando aos poucos a partir de outubro e, esse ano, efetivamente, a gente retornou ao ensino presencial. Então, a gente viveu também outros desafios. A educação, que a gente fala como é importante estar ali no centro das políticas, porque é o contato diário, o vínculo diário que essas crianças e adolescentes têm. Então, muitas vezes, como os nossos professores falam, tudo acontece no chão de escola e eles ficam muitas vezes perdidos no que fazer, em como acionar essa rede. Então, a gente vem trabalhando esse projeto do Articulação do Território no sentido de que eles se percebam parte dessa rede de proteção, porque não é uma legislação que faz a rede acontecer. É esse vínculo, esse contato diário, esse dia-a-dia escolar, é o contato mesmo no cotidiano ali da escola. Então, a gente teve essa questão de manter o vínculo, da importância da escola ser acolhedora, da escola ofertar um espaço que seja empático, acolhedor para esse aluno, que ele se sinta bem ali, para além da questão que a gente sempre preza e espera da qualidade do ensino. A gente veio trabalhando muito as questões das violências, porque a gente viu após essa pandemia, esse longo período de isolamento social, a gente viu um impacto muito grande na saúde mental dos jovens, nas relações interpessoais. Então, assim, o que a gente já vivia antes em termos de questões de saúde mental, enfim, extrapolaram, a gente ficou, e isso a escola sozinha não vai dar conta, ela precisa estar articulada com o seu território, ela precisa estar em articulação com a saúde, com a assistência. Então, é um desafio diário, a gente fez quatro ciclos de oficinas do projeto articulação no território, com diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, num total de mais de 3 mil profissionais, professores também de sala de aula, a gente teve alguns participando, e a outra frente de atuação é a questão da busca ativa, que a gente, a frequência escolar já é algo que é sistematizado e é acompanhado pela secretaria, no fazer mesmo dessa secretaria, mas a gente, nesse período de pandemia, a gente fez muitas campanhas de resgate, então, nessa virada de ano, a gente fez uma campanha que é o resgate dos não renovados, então, aqueles alunos que tinham matrícula anteriormente e não renovaram as suas matrículas, então, contato com esses familiares, é todo um processo de busca, e isso, eu acho que tem sido o grande desafio desse retorno presencial. Enfim, não estou esquecendo, são muitas coisas, trouxe até uma cola para trazer alguns, ah, sim, o projeto MAE, como o deputado falou, também é um projeto de parceria com a UERJ, ele veio somar, principalmente na questão do busca ativa, mas não somente, então, a gente teve a entrada de mil, deixa eu ver aqui em números, quantas que a gente tem atualmente, de 1.140 assistentes sociais, uma assistente social por escola, quase, a gente ainda tem algumas escolas sem, e bolsistas, que são as responsáveis legais, as mães de alunos, são um total de 5.045. Então, esses atores que vieram com o projeto MAE, eles vieram contribuir muito para a questão da manutenção do vínculo com as famílias, de resgate desses alunos infrequentes, e tem sido um projeto chave, a gente tem acompanhado também as assistentes sociais no trabalho, no dia a dia das escolas, elas vieram com a perspectiva de trabalhar, já passei do tempo, de trabalhar com a questão da busca ativa, primordialmente, mas são tantos atravessamentos que a gente está vivendo também com essa questão do retorno presencial, desse longo isolamento, esse jovem, a gente fala de demandas reprimidas mesmo, então são muitos casos de violência doméstica que está sendo identificado agora, porque a escola, muitas vezes, que é o contato diário, que é o espaço de vida ali de troca dessas crianças, desses adolescentes, é ali no contato diário que muitas vezes aparece, então é importante que as nossas equipes estejam preparadas para identificar e para saber como agir, como se articular, com a rede de proteção, com a saúde, com a assistência, então a gente tem trabalhado muito nessas duas frentes, que é o articulação no território, a gente fez esses quatro ciclos, a gente trabalhou temáticas também como bullying, saber bullying, que é também importante de se trabalhar com os professores da rede, que a gente ainda tem na sociedade uma naturalização desse tipo de violência, é comum, sempre aconteceu, sempre foi assim, mas a escola precisa ser esse espaço realmente acolhedor, esse espaço de vida, de troca, de referência para esses jovens, então assim, eu acho que é a grande contribuição da política de educação é oferecer essa, que é uma grande responsabilidade, é uma das políticas centrais nesse sentido, mas que ela também não pode estar sozinha, ela precisa estar bem articulada, entender o seu papel como parte da rede de proteção e estar bem articulada com o território. Acho que é isso. Obrigado, Acedu, que na educação é uma ferramenta de proteção à vida, como destacou o deputado aqui, a gente descobriu isso na pesquisa tanto do Ceará como do Rio de Janeiro, então a educação é importantíssima estar conosco também nesse processo. Eu vou chamar a próxima instituição, mas queria pedir gentilmente que a gente seja um pouquinho mais breve, porque a gente tem muitas instituições e apresentar também os próximos passos desse comitê e a gente vai ter muito tempo para conseguir destrinchar um pouco melhor esses resultados. Eu sei que são notícias muito boas e a gente quer realmente compartilhar essas notícias, mas acho que a gente consegue fazer isso colocando a mão na massa a partir da implementação das reuniões do comitê. E, para isso, então, eu queria chamar a Thaís do Observatório de Favelas para compartilhar também conosco um pouco dos resultados. Thaís. Gente, alguém arruma o microfone para a Thaís ali? Obrigado, Thaís. Obrigada a vocês. Bom, eu sou a Thaís, sou coordenadora executiva do Programa Direito à Vida e Segurança Pública do Observatório de Favelas. O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil que fica sediada na favela da Nova Holanda, na Maré. E a nossa missão institucional, a nossa frente de trabalho, ela circunda na produção de conhecimento, produzindo pesquisas, diagnósticos que possam subsidiar a construção de políticas públicas, que tenham a defesa da vida como princípio fundamental. e a gente também trabalha elaborando metodologias de intervenção e incidência política com o mesmo foco. Historicamente, uma frente de trabalho que marca a nossa existência é a questão dos homicídios de adolescentes e jovens negros de favelas e periferias. E aí, na carta compromisso, a gente se compromete com um desses eixos, que é o eixo da incidência política. A primeira meta é desenvolver estratégias de incidência política para o aprimoramento da investigação dos casos de homicídios de adolescentes e para o fortalecimento de políticas de prevenção e reparação. E a segunda, implementar estratégias de incidência no âmbito da DPF 635 com foco na redução da letalidade policial. Então, nos últimos 12 meses, assim como a gente participa do comitê, a gente participa de uma série de outras redes, fóruns e articulações, a gente tem buscado reforçar pautas que a gente fortalece aqui no âmbito do comitê para fora da estrutura do comitê. Então, no âmbito da DPF 635, mas de outros informes que a gente tem contribuído tanto para a CID quanto para a ONU, a gente tem reforçado a importância da implementação da Lei 9.180, de 2021, porque a gente entende que foi uma super conquista mas que a gente ainda caminha lentamente para a gente conseguir garantir a priorização da investigação dos homicídios de crianças e adolescentes no Estado. E também queria reforçar, para dialogar um pouco com a doutora Zambuja, que a pesquisa realizada no âmbito desse comitê, que foi uma parceria com o NICEF, Observatório de Favelas, ISER e Ministério Público, foi super importante para esse diálogo, porque, no âmbito da EPF 635, a nossa contribuição junto com a STF tem muito do que foi coletado nessa pesquisa, sobretudo no problema da investigação dos homicídios de crianças e adolescentes que ocorreram na Zona Norte do Rio e denunciando também os problemas com relação ainda a defeitos de raio-x do IML e outras questões com o processo de preservação das áreas onde os homicídios ocorrem, enfim. Esse foi um trabalho super importante para a gente conseguir dialogar tanto com a STF e outros organismos multilaterais. Acho que é isso. Obrigado, Thais. Obrigado, Observatório das Favelas pela defesa das favelas, na DPF das favelas. Enfim, acho que é muito importante, é um instrumento também de preservação e do direito à vida. Eu queria convidar novamente o Tiago, o Tiago Vieira, para compartilhar agora os resultados da Secretaria de Estado, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Tiago. Enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a primeira proposta foi de promover uma capacitação aos conselhos tutelares, capacitação a qual nós chamamos por atividades formativas e, por conta do tema Homicídios de Adolescentes, nós levamos sobre o PP-CAM. E aí eu quero só deixar registrado que, enquanto o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, existe um comitê gestor aqui no Estado, que é vinculado à Subsecretaria de Direitos Humanos, ao qual eu estou presidente também do comitê. então faz parte desse comitê o SEDECA, que é a ONG executora do programa, e também a CETESC, a Associação Estadual de Conselheiros Tutelares. E aí nós realizamos essa atividade para os 92 municípios, tivemos a participação não só de conselheiros tutelares, mas também de conselheiros dos conselhos municipais, o CMDCA de cada município e demais atores da assistência social, do judiciário. E eu quero deixar registrado também que esse programa existe desde 2003, mas somente em junho de 2022 foi que o Estado assinou o convênio com o governo federal, disponibilizando de recurso para a continuidade da execução do programa aqui no Estado, que anteriormente tinha somente um decreto e agora tem a lei 9.275 de 18 de maio que completou nesse ano um ano. Essa foi uma proposta e a segunda proposta da carta que foi a articulação com as demais secretarias de Estado não foi possível acontecer. Obrigado, Tiago, e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. eu queria convidar agora a Gisele da Secretaria de Estado de Vitimados para compartilhar também um pouco dos resultados. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Gisele, estou superintendente da Secretaria de Estado de Assistência à Vítima, a gente trocou o nome, mas todos só conhecem como Secretaria de Vitimados. Entre as duas propostas, a primeira em atender as vítimas e seus familiares em atenção aos traumas e resultantes à exposição à violência social urbana, a Secretaria tem feito esse atendimento diário. Nosso atendimento se torna 24 horas. Até o presente momento, nós temos 593 famílias atendidas com um atendimento psicossocial. em relação ao segundo projeto desempenhado, a implementação por intermédio do projeto de prevenção de violência nas escolas, medidas de prevenção da violência por meio de seus efeitos socioemocionais nas escolas de rede públicas estaduais. a gente não conseguiu dar andamento à devida troca das gestões das pastas. Obrigado. A Secretaria de Assistência Vítimas. Então, agora acertei. Muito importante o apoio e a assistência às vítimas. A ideia de tanto. Concluíram comigo. Vou botar a Gisele Moraes. Queria convidar agora a Imaculada Preto, que é do Fundo das Nações Indas para a Infância, Unicef, para compartilhar também um pouco dos resultados que a Unicef conseguiu alcançar nesse último ano. E o Morae contigo. Boa tarde. Antes de falar do balanço, eu queria dedicar o primeiro minuto para dizer da importância desse momento, de como a gente está feliz de que ele tenha se concretizado. Foi em 2017 que a gente fez a primeira reunião aqui na Alerj, sonhando com esse comitê. A urgência de a gente chamar cada uma da instituição para saber qual é a sua atribuição em salvar vidas. qual era o seu pedaço de responsabilidade, possibilidade de ação para a gente prevenir novos homicídios de crianças e adolescentes. Então, a partir de 2017, a gente começou a procurar cada uma das instituições e é bom ver como a gente persistiu e como essas instituições permanecem nesse compromisso, mas aumenta a urgência, aumenta a gravidade da gente poder realmente atuar cada um na sua atribuição, mas também atuar de forma coordenada num compromisso conjunto de colaboração, de diálogo, de convergência, de esforços. Então, a gente iniciar agora esse novo capítulo na história do comitê nos deixa muito animadas, mas também fazendo essa convocação do que nos motivou quatro anos atrás, permanece. vidas de meninos, principalmente negros, pobres, da periferia, que são interrompidas antes de chegar na vida adulta. Como a gente não pode se acostumar com essa notícia, e as duas certezas que a gente tinha de que cada vida importa e de que é possível prevenir, sim, essas mortes, essas duas certezas, elas se renovam agora. Então, nesses anos, a gente tem momentos de conquistas. Então, a gente tem a resolução do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como uma conquista, a política estadual do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente como um marco para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. A gente tem uma política que foca na urgência da prevenção e agora o desafio de implementar essa política. Também a conquista da Lei Ágata aqui desse Parlamento, a conquista da Carta Adolescente Seguro. Então, a gente conseguiu avançar nesses anos, mas agora a gente tem a chance aqui na LERJ de um compromisso ainda mais concreto, de que realmente impacte a vida das famílias, como é que a dor das mães, a dor dos familiares, a dor dos amigos realmente seja acolhida por nós. Então, nesse sentido, a gente cumpriu o nosso primeiro compromisso, que era justamente cuidar deste comitê, de discutir caminhos de sustentabilidade do comitê. Então, a gente entende que concretizamos esse compromisso justamente ao trazer esse comitê ser institucionalizado pela LERJ. Continua sendo uma instância intergovernamental, no sentido de sistema de justiça, sistema, poder legislativo, poder executivo, municipal, estadual, sociedade civil, organismos internacionais aqui juntos, mas estar dentro da LERJ, isso aprofunda essa possibilidade de ação e dá vida longa ao comitê. Então, o nosso primeiro compromisso era justamente esse, cuidar do comitê buscando caminhos para a sustentabilidade. Então, a gente consegue celebrar o alcance desse resultado. O segundo compromisso é em relação à política estadual, de prevenção de homicídios de crianças e adolescentes. É um marco, é uma conquista do Estado do Rio de Janeiro e a gente tem o compromisso de contribuir com a implementação dessa política. Tivemos um pouco do diálogo, mas acreditamos que podemos fazer mais. Então, a gente até traz isso como um desafio não só para o Unicef, mas para todo o comitê nesta nova etapa, de como é que a gente integra o trabalho do comitê com a implementação da política estadual. Como é que a gente faz valer e faz se transformar em ações diárias, em políticas concretas, essa política que o Estado do Rio de Janeiro conquistou. Então, esse é um desafio e um compromisso que permanece e que a gente compartilha com todos aqui. Outro compromisso era a gente alavancar a participação de adolescentes e jovens. Como é que a gente faz esse debate da prevenção de homicídios, da prevenção da violência, da promoção da vida, ouvindo os próprios adolescentes, ouvindo os próprios jovens. Não só fazendo com que eles falem, mas a gente realmente escutando o que eles falam e realmente incluindo eles na solução. Nesse sentido, eu acho que a gente concretizou esse compromisso justamente com o projeto Chama na Solução, que o projeto Chama na Solução em parceria com o CEDAPS foi um diálogo bastante intenso nos últimos meses de construção com os próprios jovens e adolescentes de soluções. Como é que a gente, o que o jovem propõe, como é que o jovem participa, não só do debate, mas também da solução. E aí a gente quer trazer para o comitê, nessa nova etapa, esse desafio. como é que a gente garante uma participação protegida, permanente, contínua, jovens e adolescentes dialogando aqui com essas instituições. Como é que a gente avança na prevenção com uma participação contínua dos adolescentes. Então, tivemos esse bom exercício com Chama na Solução e eu acho que esse desafio permanece. por último, o compromisso de ter uma intervenção concreta no território. O território da Pavuna foi identificado como um território muito desafiador por concentrar o maior número de mortes de adolescentes e jovens aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente despertou o nosso olhar de estarmos juntos nesse território numa ação concreta com a sociedade civil e também com as organizações públicas. E temos a boa experiência do projeto Zona Nossa com a luta pela paz, que conseguimos alcançar todos os resultados, tanto é que a gente agora iniciou uma nova etapa desse projeto do Zona Nossa, tanto na Maré como na Pavuna, fazendo parte de uma parceria que não está aqui nos compromissos, mas é uma boa notícia e aqui eu encerro a minha fala, que é a notícia, a novidade da Agenda Cidade Unicef em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que o IPP fez menção, que é a gente ter um conjunto integrado de estratégias que começa com a busca ativa escolar, com a educação que protege, passa pela inclusão sócio-produtiva, passa pela atenção à saúde mental, mecanismos de proteção fortalecidos, conselho tutelar fortalecido, como é que a gente realmente tem uma ação integrada ali no território para prevenir violências. Então, essa é uma parceria nova do Unicef com a Prefeitura do Rio de Janeiro para os próximos três anos, com o foco na Pavuna, lançamos esse ano e a gente, então, extrapolou aqui os nossos compromissos, trazendo essa novidade da agenda e, desde já, querendo integrar esse desafio da Agenda Cidade Unicef aos desafios deste comitê. Obrigada. Muito obrigado à Unicef que, com esse esforço conjunto, conseguiu juntar muita gente para colocar a mão na massa e enfrentar essa problemática, prevenir e enfrentar os homicídios de crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. Eu sou cria disso, eu venho das atividades da Unicef, eu participei da fundação desse comitê enquanto adolescente, então, até me emociona muito, Ima, ver esse momento aqui nessa nova fase, enfim, eu fico muito feliz. Isso me desdobrou para vários lugares, participei da formulação da política estadual lá no Conselho, participei do Chama na Solução, enfim, então, agradeço muito à Unicef que me proporcionou esse espaço. Esse foi um desabafo mais pessoal, mas eu queria muito fazer aqui também. Eu queria chamar a última, mas não menos importante, instituição de hoje, na figura da Thais Oliveira, da Visão Mundial, para compartilhar um pouquinho desses resultados, e logo depois, a gente já encerrando, compartilhar também quais são os próximos passos desse comitê e como que a gente consegue continuar e seguir caminhando para prevenir e enfrentar os homicídios de adolescente no estado do Rio de Janeiro. Então, Thais, muito obrigado por estar aqui. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Thais, eu represento a Visão Mundial aqui no comitê. A Visão Mundial é uma organização internacional que está há 45 anos no Brasil, trabalhando para a proteção da infância, principalmente nos eixos de advocacy, de desenvolvimento comunitário e de assistência humanitária em situações de emergência. Bom, a gente também tem dois compromissos, como a maioria das organizações que aqui já colocaram firmados, para promover a proteção, principalmente, pela vida de adolescentes aqui no estado do Rio de Janeiro. e, antes de iniciar a minha fala, dizer que é interessante e importante ver como os nossos compromissos se encontram muitas vezes. Nós temos diferentes iniciativas em prol de objetivos muito similares, então, o trabalho em rede construído aqui nos próximos passos, eu acho que vai ser de muitos frutos para o futuro. Bom, o primeiro objetivo foi de criar 50 grupos de monitoramento jovem de políticas públicas no Brasil, que a gente chama de MJPOP. o monitoramento jovem de políticas públicas é uma iniciativa da visão mundial, mas que se desdobrou em um movimento próprio, de empoderamento juvenil e fortalecimento do protagonismo juvenil para discutir temas que são relevantes para esse grupo, para a adolescência, para a juventude, e um deles é, com certeza, a questão da segurança pública. Foram criados, hoje existem, na verdade, 50 grupos em funcionamento no Brasil, fora aqueles outros grupos de outras organizações que também participam de discussões com a gente enquanto parceiros. Então, no território do Rio, a gente fala de território aqui principalmente na região do município, mas também da Baixada Fluminense, nós temos três grupos formados, mas outros sete grupos parceiros que estão com a gente encaminhada principalmente na região da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu e em Caxias, Caxias, que é um dos municípios com um dos piores índices de letalidade de jovens que a gente tem aqui no nosso estado. E aí, como um desses desdobramentos da criação dos grupos, inclusive a gente tem a campanha Eu Sinto na Pele, que foi uma campanha recém-lançada, que eu, inclusive, gostaria de convocar todos aqui para depois enviar o link no nosso próprio grupo para compartilhar, inclusive, com o mandato da Dani, que, enfim, se colocou muito à disposição para dialogar sobre esse tema da juventude, que é tão caro a vocês e a gente também. E a campanha é uma mobilização feita por adolescentes e por jovens, justamente para engajar instituições, sociedade civil, coletivos, membros do legislativo, sobre a importância justamente de falar sobre essa pauta de redução e prevenção da letalidade de crianças e adolescentes. Foi uma carta escrita por sete adolescentes de diferentes organizações do Brasil, inclusive aqui no Rio a gente tem a presença de uma adolescente também que contribuiu. Então, depois eu vou compartilhar o link com todos para que vocês possam ter acesso também. E o segundo compromisso, que foi de implementação de comissões de proteção escolar em escolas municipais de Nova Iguaçu, já estou concluindo. Inclusive, foi muito bom a fala da Patrícia nesse sentido, de saber que, como a SEDUC tem objetivos muito parecidos com os nossos, que um dos objetivos da comissão de proteção escolar é justamente capacitar a escola para que ela possa fortalecer a sua atuação enquanto membro de prevenção de violências contra crianças e adolescentes. Então, fortalecer a escola para que ela consiga dialogar com o sistema de garantia de direitos, encaminhando denúncias, encaminhando as próprias violações que acontecem dentro da escola e fora da escola, mas que chegam até elas por conta das famílias e das próprias crianças. Essa é uma lei estadual daqui do Rio de Janeiro de novembro de 2020, e, a partir dessa lei, a gente conseguiu trabalhar com as escolas municipais de Nova Iguaçu, capacitando 13 escolas para que pudessem já desenvolver a metodologia, e agora a gente está em processo de iniciação dessa mesma capacitação com algumas escolas do município do Rio. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Visão Mundial. Eu acho que a carta encerrou um ciclo, mas os compromissos pela prevenção e enfrentamento de homicídios de adolescentes não se encerram aqui. Algumas instituições estão aderindo, estão entrando no comitê, então, acho que, inclusive, queria saudar muito a presença da polícia militar, que também é importante o debate com as polícias do Estado do Rio de Janeiro, e também queria deixar um espaço aberto aqui para a polícia militar, que se quiser, enfim, contribuir com o debate da prevenção e enfrentamento aos homicídios de crianças e adolescentes. Eu só esqueci o nome. Tenente Coronel Pimenta, é isso? Isso. Vamos aqui ao nosso desafio dos dois minutos aqui, nosso amplio, de acordo com o começo a levantar a placa. Boa tarde, senhoras e senhores, eu sou o Tenente Coronel Pimenta, eu sou coordenador do Programa Educacional de Resistência às Drogas, comigo, o Major Bruno Leite, que é o coordenador do Programa Patrulha Escolar e de Proteção à Criança e Adolescente. A gente vem aqui representar o nosso secretário de Polícia Militar, senhor Coronel Luiz Henrique Marinho Pinho, que, por outras atribuições, não pôde estar presente aqui na reunião de hoje. A gente não consegue dar uma devolutiva, a dinâmica nesse primeiro momento da reunião foi dar uma devolutiva dentro do contexto da Carta do Adolescente Seguro, a gente não entende aqui o contexto da nossa participação, mas, enfim, apesar de nós não termos uma objetividade no que diz respeito a compromissos expressos nessa Carta do Adolescente, mas, inegavelmente, existe uma preocupação que é permanente e apremente da Polícia Militar, no que diz respeito a melhor tutelar os interesses da criança e do adolescente. tanto isso é verdade que o Major Bruno Leite coordena o Programa de Patrulha Escolar e de Proteção à Criança e Adolescente a partir de fevereiro de 2022, um serviço que já existe no nome da Polícia Militar, que é o Serviço de Patrulha Escolar, ele passa por uma remodelação, é incrementado também dentro do escopo de atribuição desses patrulheiros a atividade de proteção à criança e adolescente. Então, nós passamos ali por uma seleção de policiais, voluntariados, perfil, atualmente a Polícia Militar possui 40 batalhões dentro da sua estrutura, então os 92 municípios são cobertos por 40 batalhões. Em todos os batalhões nós temos uma equipe de segunda a sábado funcionando de 6 da manhã até 1 da manhã. De 6 às 17, via de regra, você vai ter uma dupla de patrulhos escolar, essencialmente fazendo o patrulhamento escolar. E nessa interação de aproximação com toda a rede de proteção à criança e adolescente, e 17 à 1 da manhã a gente passa a cobrir o que a gente chama de regime adicional de serviço, o policial que é voluntário na sua folga vai trabalhar. Então, no mais das vezes, você consegue ter compreendido entre 6 da manhã e 1 da manhã uma equipe de policiais militares dedicada a se fazer. Um dos esforços, eu até bati um papo ali com a nossa amiga, nossa companheira imaculada da Unicef, um dos esforços realmente a gente se vê muito feliz e é muito gratificante, eu acho que essa comunhão de esforços reunindo diversas autoridades, diversos órgãos públicos e companheiros também de associações, de organizações, da organização civil, talvez há muitos anos atrás talvez essa discussão se limitasse ali a poucos órgãos, talvez ali na área da segurança pública, uma outra instituição, mas na medida em que a gente vê um grande número de atores participando da construção dessa solução, a gente entende que esse é o caminho, a gente estende o caminho para se buscar soluções que são efetivas, que resolvam o problema, que vão na raiz do problema é sim através de parcerias, imaculada falava da preocupação da região da Pavuna dentro do contexto de vulnerabilidade social de violência da criança e do adolescente, participava de uma reunião ali que ali tinha um policial militar, um patrulheiro que se revelava ali como uma liderança dentro daquela região, é um ponto de apoio. Então, colocar aqui a estrutura da Polícia Militar, a gente conte com a gente, a gente passa, a partir de agora, estar dentro desse projeto, dentro dessa iniciativa, mais proximamente realmente com essa nossa patrulha que tem essa proposta de ser realmente também uma ferramenta de proteção à criança e adolescente, entender melhor o papel de cada uma das instituições e colaborar dentro do que cabe à Polícia Militar nesse fazer tão importante. Beleza? Muitíssimo obrigado. Obrigado, Tenente Coronel Pimenta e a Polícia Militar. É muito importante a aproximação das polícias nesse debate. Então, a Polícia Militar, com certeza, vai ter muito a contribuir nas próximas reuniões do comitê. Queria convidar também se existe alguma outra instituição que não foi contemplada aqui na carta, mas que queira compartilhar algum resultado ou que queira também compartilhar alguma manifestação. Então, acho... Padre, poderia falar um pouco sobre você mesmo, do diálogo, sobre o comitê do CEDEC? Eu queria falar. Então, ao tempo que a política foi aprovada pelo Conselho, publicada em diário oficial, isso é muito importante, o comitê vai fazer, nesse mês, a sua segunda reunião, inclusive, depois de amanhã, no dia 11. Então, foi todo um trabalho para convocar as instituições que fazem parte do comitê. E eu quero deixar registrado aqui sobre a importância desse comitê dialogar também com o comitê do Conselho Estadual, porque o diferencial é que a gente fala sobre crianças e adolescentes, homicídio de crianças e adolescentes. Então, eu penso que isso é muito importante. Outra coisa que eu quero deixar registrado é que hoje faz duas semanas que eu tive uma reunião com o diretor do Degase e nós vamos começar a fazer essas atividades sobre o PPK dentro das unidades do Degase também, para diretores, equipe técnica e quem mais for necessário. Então, só para deixar registrado essa informação que é de importância para nós. Se o doutor Rodrigo Azambuja quiser falar alguma coisa também, enquanto conselheiro do CEDCA, então fique à vontade. Duas ótimas notícias vindas do CEDCA. A gente está caminhando para o fim. Muito trabalho, muito trabalho, mas a gente está avançando. Eu acompanhei, eu fiz parte do grupo de formulação dessa política, então acompanhei muito de perto e essa política está no meu coração também. Então, vem a implementação dela e ela tem que, de fato, caminhar junto com este comitê aqui também. Então, para a gente pensar como vamos caminhar, eu juro que esse é o último ponto, gente, para a gente pensar em como vamos caminhar, queria apresentar para vocês e contar um pouquinho dos próximos passos desse comitê. A Carta Compromisso encerra um ciclo aqui, mas o comitê continua o seu trabalho, continua a sua atuação e as instituições aqui também têm esse compromisso de acompanhar esse comitê e unir esforços para prevenir e enfrentar homicídios de crianças e adolescentes. Então, eu queria apresentar para vocês um cronograma para 2022, as próximas reuniões do comitê elas sempre ocorrerão na primeira terça-feira do mês, às duas horas. Nesse semestre de período eleitoral, talvez a gente precise se encontrar virtualmente. Então, a cada três reuniões, duas serão virtuais, uma será presencial. No dia 6 de setembro, este comitê vai realizar uma oficina de planejamento com a participação também de representantes do comitê do Ceará e de São Paulo para compartilhar um pouco também as experiências que tiveram lá no Ceará e em São Paulo, num comitê também de prevenção e enfrentamento ao homicídio de adolescentes. No dia 4 de outubro, a gente vai ter uma reunião geral para tentar aprovar o regimento interno deste comitê. A Defensoria Pública do Estado vai apresentar uma pesquisa feita sobre adolescentes que foram vítimas de homicídio e também esse comitê vai desenhar as estratégias de incidência aqui na LERJ, depois do resultado das eleições, entender qual o caminho que este comitê pode seguir aqui dentro da Assembleia Legislativa. E, no dia 1º de novembro, uma outra reunião geral. Esse é o cronograma para 2022. Acho que tem mais um ali. E, no dia 6 de dezembro, a última reunião geral do ano e as pautas serão definidas de acordo com o planejamento do comitê e as reuniões que virão. Então, enfim, a gente está encerrando aqui e eu queria encerrar com algumas breves palavras. muito de agradecimento, porque é muito importante a gente ver figuras que vêm de mundos tão distintos, unindo esforços e colocando suas mãos lado a lado para prevenir a vida de crianças e adolescentes, para enfrentar os homicídios de adolescentes e para prevenir e enfrentar as violências também. A gente tem que lembrar que o homicídio é a violência final, mas a gente tem sempre uma série de outras violações de direitos de crianças e adolescentes até culminar no homicídio. Eu fico muito emocionado, como já disse, mas queria só agradecer a presença de cada instituição aqui, a presença de cada pessoa que se coloca à disposição de enfrentar essa luta, que é uma luta que não é fácil, ela é delicada, ela às vezes é muito forte, ela às vezes é pesada, mas a gente tem um compromisso de proteger com prioridade absoluta os direitos de crianças e adolescentes nesse Estado e proteger a vida de crianças e adolescentes é proteger o futuro dessa nação, é proteger o futuro desse Estado. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês e dizer que a gente segue junto com todas as instituições aqui de mãos dadas para conseguir implementar esse comitê e para conseguir implementar a política estadual, para conseguir implementar os projetos de cada instituição, para conseguir ter adolescentes aqui ocupando essas cadeiras que vocês estão ocupando hoje, para falar um pouco das suas vozes, dos seus territórios, para falar um pouco das suas vivências, para falar um pouco de amigos e amigas que já se foram, para falar um pouco de como é viver num território que muitas vezes é violento e como é ser um adolescente tendo medo de perder a vida. é um pouco forte dizer isso, mas é importante a gente ouvir isso também porque isso vai tocar muitas pessoas a sentir a vontade e o desejo de colocar também a mão na massa para enfrentar e prevenir o homicídio de adolescentes nesse Estado. Então é isso, eu declaro aqui, hoje eu estou muito parlamentar, estou na LERJ hoje, eu declaro a sessão encerrada e é isso, gente, beijos.